Você tem dúvida quanto a usar o S ou SS? Esse macete é apenas quando o som for de C. Entre uma conselha antivogal, você sempre vai utilizar um único S. Por exemplo, na palavra inversão, entre uma conselha antivogal, você usa um único S. Ofensa. A mesma coisa ocorre com a palavra diversão. Entre a palavra consenso. Com a palavra pretensão, entre uma conselha antivogal, você sempre vai utilizar um S. Isso quando o som for de C. Agora, quando for entre duas vogais e o som for de C, você vai utilizar dois S. Por exemplo, como discussão, entre duas vogais, você vai utilizar dois S. Assador. Expressão. Entre duas vogais, você vai utilizar SS antissocial, como impresságio e como em demissão. Agora, como exceção. Quando entre as duas vogais, você tiver um som de Z, você sempre utiliza um único S. Como em confusão, como em casa, como em análise. Gostou da dica? Se sim, salva e compartilha com os amigos. Tchau. Tchau. Tchau.